Superior Tribunal de Justiça confirma a decisão que mandou soltar todos os presos do país que tiveram liberdade condicionada à fiança. A decisão da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça foi tomada com base na Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça nas medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus. O habeas corpus coletivo assegura a soltura de todos os presos aos quais foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda não estão em liberdade por falta de capacidade econômica para pagar o valor definido. A medida já havia sido determinada em eliminar pelo relator ministro Sebastião Reis Júnior em abril no início da crise sanitária a pedido da Defensoria Pública do Espírito Santo e valia apenas para os presos do Estado. Em seguida, atendendo a requerimento da Defensoria Pública da União, o ministro decidiu estender a decisão para todo o país. No voto, o ministro Sebastião Reis Júnior considerou, entre outras coisas, que o quadro apresentado pelo Estado do Espírito Santo é idêntico aos dos demais estados brasileiros. Ou seja, o risco de contágio da Covid-19 é semelhante em todo o país, assim como a superlotação e a insalubridade dos presídios. O ministro estabeleceu ainda que nos casos em que houve a imposição de outras medidas cautelares e de fiança, fica afastada apenas a fiança. E nos processos em que a fiança é a única cautela, os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais devem determinar aos juízes de primeira instância que verifiquem com urgência a conveniência de adotar cautelares diversas em lugar da fiança afastada. Legenda Adriana Zanotto